A pessoa do nosso presidente Tomás Albornoz, da nossa prefeita Ângela, eu quero cumprimentar todas as autoridades que já foram aqui nomeadas pelo protocolo, agradecer as palavras do meu amigo Pompeu de Matos, que se dirigiu particularmente a mim. E o momento é duro, o momento é difícil, o momento é complicado, mas eu queria deixar a mensagem de otimismo, a mensagem de que nós somos maiores do que as dificuldades que enfrentamos, sempre lembrando que aqueles que nos antecederam viveram períodos também de extrema dificuldade e souberam nos legar um território, uma nação e as capacidades que temos hoje. O nosso agronegócio, ele é a vanguarda na economia do nosso país e em particular do nosso estado do Rio Grande do Sul. O agronegócio, ele inovou, ele pesquisou, ele desenvolveu e ele compete em muito melhores condições com qualquer produção que seja feita fora do nosso Brasil. O nosso país tem um grande destino. O nosso destino é ser o celeiro do mundo. No final dos anos 90, nós colhíamos 60 milhões de toneladas de grãos. Hoje, são mais de 300 milhões. E tem muito ainda a ser produzido e a ser colhido. E graças ao trabalho de cada uma das senhoras e dos senhores. É por isso que nós vamos vencer. É por isso que nós vamos superar. Mas tem que ficar um recado também muito claro ao senhor presidente da República. O governo federal é o único ente que tem a capacidade de socorrer do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não pede esmola. O Rio Grande do Sul, ele só precisa de ter o crédito necessário para que a gente tenha condições de produzir. Para a gente tenha condições de recuperar a nossa terra, que foi tão brutalmente destruída por essa catástrofe climática. O governo a qual eu servi com muito orgulho, durante a pandemia, fez uma expansão fiscal de 700 bilhões de reais, para que a economia do país não parasse. Quanto que é necessário agora? 80 bilhões? 100 bilhões? O governo federal tem que fazer isso. E é nossa responsabilidade, nossa quem? Minha, como senador da República, eleito com o voto das senhoras e dos senhores, do meu amigo Pompeu, que estamos lá no Congresso Nacional, de pressionar dioturnamente para que o tempo do governo seja o tempo do nosso agricultor. Porque hoje esse tempo está atrasado. Então, eu deixo essa mensagem, que contem o nosso trabalho, com a nossa dedicação e com a nossa pressão. E como disse o Pompeu, respeitosa, madura, firme, porque o Rio Grande, eu repito, não pede esmola. O Rio Grande quer aquilo que lhe é de direito e nós vamos vencer. Um grande abraço a todos.